Em Votorantim, a escola de samba Unidos da Vila entrou na avenida. Mesmo com quase duas horas de atraso, muitos folhões foram até a praça de eventos para acompanhar o desfile bem de perto. Foram 180 fantasias que deram um colorido especial para a avenida. A dona Vonete desfila há seis anos e não pede essa festa por nada. É diferente mesmo. Que sensação? É muito boa, é muito boa, não tem nem como explicar. A escola passou meses se preparando para ir para a avenida. Em 2018, a Unidos da Vila contou a história do primeiro navio negreiro a chegar no Brasil. Esse ano, só uma escola desfilou. Moradores dos bairros Chave e Vila Nova Votorantim se uniram para fazer um carnaval ainda mais bonito. No carro abre alas, Anastácia, a negra de olhos azuis, considerada uma das mais importantes da história. A escola entrou na avenida com quase duas horas de atraso. Mas quem ficou até o final gostou. Amei, valeu a espera. Muito legal, muito, muito divertido. Adorei, dançam bem também. Muito divertido, gostei. A scooter, dá para sempre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.